Essa ideia da vítima, que é o nosso sistema de vítima, ela não está presente. Se você pegar um manual, sabe, sei lá, mas é uma revegetação. Quem é o São Paulo? Isso é uma brincadeira. Isso é um piato. Dá para revegetar aí o litoral inteiro de Santa Catarina, o litoral desse. Não é para colocar grama importada da álcea. Não, é, né? Está só a vítima. Aí vamos lá para o porto. É só notificar. Aquele porto lá simplesmente vai fazer o seguinte. Se eu abrir um porto mole, que o caráter hoje é de 6 metros e vai ficar 8. Ou seja, é trabalho pequeno mesmo. Não tem jeito. Só melhora o ponto de ingresso, nada mais isso. Aí a própria empresa de ingresso de estudo de impacto ambiental me deu esses dados. Foi nenhum. Sabe quando o poder público está gastando pelo estudo de impacto ambiental? Só fazendo estudo. Não estou ficando o resto, vai custar 20 milhões. Só aqueles anão de barrigu, do lado de concreto, do lado de graça, dos tetrápoles, deles, vai custar 10 milhões de reais. Dá para botar dinheiro em um lugar desses. De 6, dá 8 metros. Cobrarmos 300 mil reais do poder público. Sempre a viúva, a viúva, a união, trabalhando. 300 mil reais para o estudo de impacto ambiental. O estudo, com todo o respeito da empresa, é uma bela, um belo estudo. Especialmente no que diz respeito ao coletâneo. O estudo de impacto ambiental tem isso. Tu vai reunindo, juntando, juntando, e um pouco de cada estudo. Aí tu faz um negócio desse tamanho, aí o poder público que tem óleo, etc. Eu leio, não precisa ser biólogo, é que faz a lei termina. Aí chegou uma coisa do estudo que ele diz assim, o Rio Tubarão, eu até na época que confinei com o Cidreiro, ele vendeu uns dados ali. O Rio Tubarão, dizia que o Rio Pegu Largador de Capitari, fazia 10 anos que tinha sido desativado. É, por isso, por um monte de coisa, não dá mais. Devemos falta. Aí, sabe, quanto a empresa cobrou da empreiteira para fazer isso aí? Cinco reais. Você não vai receber só 30, só vai receber 70 depois que foram colocadas. Duzentos falta. Quanto a gente fala, então? E aí, então, a gente entende, Entende por que, por exemplo, numa eleição, mesmo para o vereador, se tu vai dar uma coisa, se gasta por 200 mil reais. E tem gente que gastou 300 mil e não se elegeu. O cara é muito rosto de volta de fora, né? Aliás, na frente do São José, o que é o sujeito lá que... Como é que o cara controla para saber que o cara votou? Se ele cumpriu a obrigação de vender o seu voto? Ah, eu peço para ele ir lá e ver com que cor de camisa está o meu candidato. Claro que o cara, para na hora dele, não lá o voto. Não vê o que é, é improvável. Aí, a culpa de quem? A justiça eleitoral, o Ministério Eleitoral, o que o juiz vai fazer? Não, 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 não. O cara quer vender o voto, é sem vergonha. Parar com esses coitadinhos, por dizer, o povo foi tratado, é sem vergonha, eles batem aí. O cara que vem, tu vota, é safado. Beleza, isso é novável. Lá, agora chegou a ter perdão de voto. No início da manhã, ela 30, 40 reais, ela está, ela se duvendo, assim, porque ali, a reação de parcerado. Então, e aí, a culpa do outro lado. E não tem autoridade eleitoral, o juiz, o Ministério do Mundo, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? O cara quer vender o voto, não tem jeito. Se o cara quer a justiça, ele é uma obra, vai fazer o quê? Vai amar o cara de casa. Então, até onde que vem essa grana? Se vai ver a boa, o patetado, até onde que vem a justiça e se discute isso. E a Constituição da República, inclusive, na parte dos direitos fundamentais, em que toda a trata da ação popular, ela ampliou o objeto da ação popular e colocou a proteção do meio ambiente. Então, isso é extraordinário. Na verdade, qualquer obra, hoje, que seja licenciada, por exemplo, pela parte, pelo imbano, enfim, pelos órgãos, e que o cidadão, o fundamento, obviamente, entenda que foi licenciado indevidamente, ele pode, ele, entrar com a ação. A justiça, justiça estadual, se for da justiça estadual, justiça federal, se for da justiça federal, se for da justiça federal, dependendo da cultura do órgão, se é competente. Qualquer instância, ele pode ir lá discutir a questão ambiental. Ou seja, aquela obra, olha, essa obra é uma obra particular que foi licenciada indevidamente. Não poderia aqui funcionar essa indústria porque ela ofende a lei do zoneamento, enfim, ela grite injustificadamente o meio deles. É só o meio deles, de uma forma ou outra, qualquer atividade humana tem. Tem que ver se isso é tolerável, e se pode ser reduzido a essa agressão. Então, essa é uma coisa muito importante que hoje está dormitando lá. Nós temos isso muito no Brasil, que eu chamo uma espécie de vacaço-légio. A vacaço-légio é uma espécie latina que significa que uma lei, quando ela é sancionada, ela deveria ter um tempo para entrar em vigor depois. para que o nosso Código Civil teve um ano, o último agora, para que as pessoas se adaptassem à lei, sabessem o que ela disse, para então entrar em vigor. Mas no Brasil, do dia para a noite, as leis entram em vigor. Mas nós temos que perguntar a vacaço-légio tem parte. Ou seja, a lei existe, mas ela não é aplicada. Não é aplicada. Essa onda de corpo privilegiado é fazendo com que todo mundo tenha corpo privilegiado no Brasil. O PT que era grande, o corpo privilegiado, agora que pegaram o presidente do Banco Central, a primeira coisa foi transformar o presidente do Banco Central em mim mesmo para ter corpo privilegiado, ou seja, para não ser processado por um dos mortais, mais nos tribunais superiores, onde a gente sabe que os filtros são muito maiores, para que a gente a processada é bem mais improvável. Uma série de leis que nós tínhamos contra prefeitos, etc., existiu desde 1967, em 1964, em 1965. Só que não era aplicado. Então, quando a pessoa se aplicar, o Ministério Público começou a levar isso à justiça, aí, ó, ó, assim não dá mais. Assim não brinco mais. Assim não dá mais. Então, esse tipo, mas a lei sempre diz isso. Tá, não sempre diz, mas ninguém cumpriu. Então, existe esse fenômeno. Então, esse é o tipo de lei que está lá dormitando. Outro instrumento que é usado nesta região, aparece bastante, é das entidades associativas. Qualquer entidade da sociedade, sempre que tenha lá como objeto também a tutela do meio ambiente, acredito que ela tenha um ano de constituição e alguns pressupostos lá, que inclusive o juiz no caso concreto pode até dispensar, ela também pode fazer a mesma coisa que eu disse agora. Ela pode ir à justiça discutir. Nós temos experiências aqui nesta região extremamente produtivas, está com a que é a base que tem, inclusive, a discussão aí da Carta de Cultura, dos camarões, etc., feito uma ação exemplar, inclusive, suprindo algumas coisas que até o próprio Ministério Público deveria ter sido feita. Então, é um instrumento importante que qualquer membro da sociedade civil, qualquer instituição dela, pode ir à justiça discutir se aquela liberação, se aquele empreendimento, se aquela construção na beira da praia foi liberada devidamente ou não. e o próprio Ministério Público, eu, o senhor, não fico confortável, disse que em muitas situações se chega no Ministério Público com as pessoas para postular o Ministério Público determinar a iniciativa ou que eu não me convença que é legítimo, e eu só entro em juízo sem entender que é justo a pedida, se a pessoa representar entender que não devia entrar, eu devia ter que ir para o Brasil e eles lá podem prever entender que é caso de administração, aí vai para outro procurador entrar no assunto. Mas muitas das pessoas vêm e colocam e eu já entrando de novo, eu penso que não é caso de administração, mas se você quiser eu posso até requisitar documentos, a parte de implanta para vocês entrar em relação. Não seria, vocês podem pegar copa de material para aquele Ministério e tudo, vocês entram em relação. O judiciário vai dizer se vocês estão certos ou não. Isso é democrático, quanto ao acesso à justiça de todas as pessoas. Então, esses são instrumentos importantes. trazendo a tutela penal, a partir de 98 nós temos a lei dos 30 ambientais, que eu disse que é o que não é a ação penal, mas me parece que esses da sociedade civil, eles são mais importantes. Um aspecto que é decisivo nessa questão do controle social é a transparência dos órgãos ambientais, dos órgãos que têm a responsabilidade de licenciar e de fiscalizar as infecções. São duas coisas. você licenciar, você tem o empreendimento, tem alguns que exigem o chamado estudo breve, impacto ambiental, tem outros que não. Mas, de qualquer forma, eles têm o licenciamento ambiental. O licenciamento é um precário, o licenciamento é louvado. E eles têm que ser vigiados. Ninguém tem o direito, não existe direito adquirido a poluir. Certo? Você tem em algumas situações e, por força da limitação da tecnologia, em determinadas situações, é possível se liberar de determinadas condutas. Por exemplo, nós temos aqui na região que é usado a terra elétrica. Hoje, trata-se de terra. Quer dizer, na época que foi, desde o Jorge lá, ela é de 57, começou com 100 MWh, hoje tem mais 157 MWh, 8 vezes mais. Tem capacidade para queimar mais de 10, 20 vezes de carbono por dia. ele nem se quer ter uma logia da área anterior,